Sim, sim. O suicídio é um tema complexo, multifatorial, em que nós temos que ter sempre uma abordagem cuidadosa, mas sobretudo de acolhimento. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade ainda de estudar uma pós-doutora na área, que é a professora Karina Fukumitsu, de São Paulo, que é, além de ser um ser humano maravilhoso, um espírito iluminado, é uma pessoa que tem um conhecimento, uma abordagem técnica pautada no amor, sobretudo na busca desse acolhimento de quem fica, do acolhimento na pós-venção e na prevenção do suicídio, nos processos terapêuticos de prevenção e de pós-venção, que é a pós-vention também, que é tratada dentro da literatura estrangeira, que é fundamental também nesse processo de tratamento, de acolhimento das famílias ilutadas por suicídio. Porque, por ser um tabu, por ser ainda um tabu, o suicídio ainda enfrenta, a temática em si, ela enfrenta ainda resistências ao serem tratadas também. Há que se ter, eu acredito, um letramento de como se tratar desse tema, se tratar da maneira cuidadosa, necessária, como também orienta a Organização Mundial de Saúde. Mas o que eu vejo hoje é que o suicídio, exatamente por ele ainda ser um tabu e ele ficar muito restrito, essas famílias que têm essa dor no seu seio, elas não conseguem escoar, elas não conseguem colocar para fora a sua dor. E o que a gente precisa também socialmente é garantir acolhimento a essas pessoas também, sem qualquer resistência, sem preconceitos, sem questionar como foi, nada disso. O mais importante é acolhê-los com amorosidade, com fraternidade, seja nos ambientes religiosos, seja em sociedade, para que a gente venha a tratar essa dor e também prevenir outros casos. Porque a gente vai falar na suicidologia, por exemplo, do processo de transmissão, de processo transpsíquico, que é de transmissão do pensamento, todas as vezes daquele ente que partiu dessa forma, por um processo autodestrutivo, para as outras gerações familiares. E aí há que se ter um cuidado muito grande com isso, porque suicídio não pega. Na verdade, o que acontece é, são os processos não tratados, ou muitas das vezes a depressão, que aí entra o processo fatorial da depressão, que desencadeia, e se a pessoa fica muito tempo nesse processo de enlutamento, não consegue transitar bem por isso, ela pode vir a ficar em uma situação de vulnerabilidade emocional grave. E aí sim pode ocorrer os processos de ideação, suicida, que acabem levando algumas pessoas a esse processo autodestrutivo.